E aí gente, tudo bem com vocês? O que que eu falo é o Curve trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente. Eu tô com um projeto novo aí, eu vou explicar pra vocês mais ou menos qual que é a minha intenção com ele, que é basicamente o seguinte, eu postei aqueles highlights, certo? Falei quem quisesse editar, podia editar, e um mano editou, então eu vou tá postando essa montagem dele aqui, vou tá divulgando o canal dele aqui, e a minha intenção é a seguinte, cara, eu quero tentar reviver a comunidade Sniper, no sentido de fazer montagens, de pegar clips, esse tipo de coisa. Eu acho que o cenário do COD, ele precisa disso, porque a comunidade Sniper mantém o jogo vivo, véi. Eu vou tá cedendo espaço no meu canal, pra vocês mandarem montagens, as melhores montagens eu vou tá postando aqui, eu vou tá divulgando o canal de vocês, quem quiser mandar aí, pode mandar, pode usar gameplay minha se você não tiver, mas a minha intenção, a longo prazo, é que vocês acabem usando as próprias gameplays de vocês, entendeu? Então que vocês aprendam a editar e a fazer montagens. E daí futuramente, se a gente conseguir um público bom, eu vou fazer aqueles montagens challenge, estilo que o Pamagi faz, e arrumar alguns prêmios aí, pra dar pros primeiros colocados. Me fala o que que você achou dessa ideia, lembrando que, mano, depende da qualidade da montagem, entendeu? Eu não vou sair postando qualquer coisa aqui, então capricha, tenta melhorar. Essa montagem que eu vou postar agora, o cara fez no celular, eu não acreditei quando eu vi, porque pra celular, ela tá muito boa. Então, manos, vai lá no canal do cara, se inscreve, já manda aquele like nos vídeos dele, e é nóis, confere essa montagem aí, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto